Oi fofoqueiros e babado. O ídolo pegou todos os ursos da Daninha, da Camilinha e da Cat e vão doar tudo devido a bagunça muito grande no quarto. E a Camilinha nem chegou ainda. Imagine a reação dela quando chegar e ver que não tem mais urso. E a Júlia que mal chegou no apartamento de uma pessoa do ídolo e puxou briga com a Luana. Essa menina não tem jeito, hein? E apenas 14 anos. Meu Deus. E a Luana não conseguiu se controlar e também bateu boca com ela e disse poucas e boas. Vocês gostam da Júlia? E a Laura que estava chorando com saudade da Camilinha e do nada a Camilinha chegou e o ídolo mandou em direta. Eu acho que foi para o Messigabe, que queria que ele pagasse a passagem do avião. Outro boi não foi, né? E olha só o que ele disse. Curiosos? Confira o vídeo e assista até o final e deixe seu lindo comentário e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Chá, acredita, fofoque. Está começando mais um vídeo. Ela vai endoidar com essa roupa dela, que ela já mudou essa roupa 100 vezes. Minha mulher é daqui, né? Ela é de Recife, aí eu estou tendo a mesma medida que eu não quero ir lá mais. Não, o bom, eu já vou ligar a vocês como é. Passou o que ontem? Eu disse que ia faltar duas horas para ir para o bato e disse, eu não voltei. Deixa eu desunegociar vocês. Eu já acesso as roupas dessas meninas. Elas mandam, mandam as roupas até me sentar aqui. No final a roupa não fica como elas querem. É um choro em cima perto da festa. Do nada, bota a roupa básica e vai. Minha fantasia, que só está... O quê? Porque eu vou ir atrás agora do resto da fantasia, que está com a metade. Ela não tem roupa para hoje, tem roupa para amanhã. Entendeu? É falta de dinheiro? Não, você vai atrás dele. É de tempo? É de tempo, porque a família comprou uma mensagem. Mentira. É falta de quê, minha linda? Organizar? Não. Isso. Eu estou muito triste e aborrecido com o que você vem fazendo comigo. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Está entendendo? Deixa a unha. Não, 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 por favor. Olha para mim. O quê? Eu estou muito triste com você, viu? Não resolvasse com o Rossi, não, Laura. Laura, não resolvasse com o Rossi, hein, Laura? Toma aí, pai. É babado, viu, menina? Oi, se volta. Bom dia. Que vergonha, não, gente. Olha, e outra coisa. Vai, é o quê? Não. Pronto. Não, outra coisa. Quem falar bom dia na minha porta... Concordo. Só hoje. Concordo, né? Só hoje. Não quer passar a batida. Não é incrível, não. Nada contra o bom dia. Todo mundo temos o dia. Eu gosto de chamar o dia de dia. Às vezes, né? Eu chamo de dia. Mas para dar bom dia, não existe aqui em casa. É bom dia. Vamos lá, ver se aprendeu. Bom dia, minha gente. Bom dia, meu país, João Pessoa. Bom dia! Ah, bom dia. Não, não cabe, não, mas não. Oi, querida. Chega para sugar a sua energia, entendeu? Não, porque a senhora nem tem. Nem tenho mais. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vai caber a onda esse povo, hein, gente? Ih, tu, estava no meu quarto. Chegou ele, não era um quarto só para mim? Não. No seu quarto, estava quatro pessoas. Não, não, mulher, uma cama para mim é por mesmo. Eu vou dormir, não. Isso é banqueira, viu, menina? É aí, vai. Um quarto disponível. Bem bonitinho, um quarto. É, eu vou fazer. E meu convite. Vai favor. Eu quero a bateria. Vai dar certo. E a bateria é falsa, viu? Eu fiquei sabendo daquela marca, não. É meu amor. Eu vou fazer com o hotel, não. Quanto? Deixa eu me transformar, eu vou chamar do cristal. Eu vou mostrar a você. Você não vai resolver a bateria mais, não? Eu vou. É falsa? Você está querendo falsa por quê? Eu estou falando mal da bateria, que a bateria é falsa. Amor, o café está perdendo. 250 e nova a bateria. Não vai mexer nas coisinhas, não. Você não vai para fora, viu, minha linda? É, vamos começar a ter moda aqui em casa. Está vendo já barra? O café não pede, né? Pelo caso, filho. Pelo gatinho, meu Deus. Amor, é o cheiro de vocês. O perfume de vocês misturando. Se estivesse usando o meu, não estava assim, né? Ficou cheiroso, né? Cadê? Cadê? Não. Começou a mexer, vai para fora, viu? Começou a mexer, vai para fora. Não vai começar a desordem, não. Não disse, chegou lá no carro. Não, não é que eu dou. Eu fui lá escondendo a sua roupa. Vai cagar o bojo todo, que eu sei que ele vai cagar. Ele vai cagar o bojo. Vai deixar o bojo. Ela é um. E eu não. O teu quarto é de quatro pessoas ou de seis? É o mesmo quarto? É só de bojo, calma. O meu, tu já sabe o seu interesse dessa menina, porque tu coloca ela sozinha. Vem cá, sua boca. Porque senão ela vai falar da tua festa. Tu sabe, uma pessoa vai te colocar sozinha. Ei, boca podre. Repita. 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 Tá bom. Tá bom. Ele tá vendo, não é mais. Paz. Paz. Ele fez plástica, mas não mudou nada. Ô, Júlia. Só um milagre aí. Meu amor. Júlia. O que tem? Cadê as tuas plásticas? Cadê as partes da tua família? Porque eu não quero. Ei, tu fica dando uma roupa, né, mulher? Se eu quiser, eu faço assim. Não dei a roupa, não, querida. Ela foi no dinheiro. Dinheiro. Vem o dinheiro vivo. Mulher, nem plástica resolve a feura da mulher. Esse, que é isso, Júlia? Nem plástica. Pra que tu traz isso pra como é que festa, mulher? Pra que tu convida pra ela falar, né, Marcia? Eu falo mesmo, ainda monetizo nas costas dela, que as costas dela é larga. De ficar, o povo quer daqui, tem que ter as pulseiras agora. A moça vem deixar. Não vou passar o cheiro, só porra. Uma loucura. Mas é só botar as pulseiras. Aí, pô, eles vêm pra cá, pra esse hotel. E a gente fica no hotel. A gente tá no hotel. Por que tu cagar, nem cagar o vassano? Não, velho. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, tá aqui, né? Vai, tá aqui. É minha mãe da Camila. Olha as coisas, como é que fica, sabendo que tem mala que nem desfeita foi. O que é que eu vou fazer? Tudo que eles gostam, eu vou doar. Tudo. Tudo que eles gostam, eu vou doar. Tudo. Exatamente tudo. O que é, mulher? Vai doar? É o quê? Vai pegar a roupa, pegar. Dá. Pega lá, amiga, a roupa da menina. Por favor, com a mãe dela. E outra, Luana, eu vou baixar uns donos aqui pra umas coisas, aí eu vou te enviando aqui umas coisas. Tá. Esse quarto vai ficar seco. Não tô acreditando não, Laura. Oxi. Eu não tô acreditando que tu tá fazendo isso não. Olha o sofá ali, ó. No joelho da minha. Ai, meu Deus. Tu tá continuando fazendo, Laura? Tu tá continuando fazendo, Laura? Tu tá continuando fazendo, Laura? Laura, eu tô reclamando com você, Laura. Laura. Eu estou reclamando com você, Laura. Laura. Parou? Vai ficar nem um, se você gostar, se você descer, não tava no chão. Tá no chão? Foi cheiro na caléria. Duvida. Tá na cama, tu viu? Isso aqui é de Camila, dá a Laura. Então, só esse? Não. Pode jogar ele? Vai um de cada criança aí. Não, não tem nada, não. Eu tenho outro. Tu vai ver como é que eu cortava? Eu tiro até um outro. Não, agora não era não. Gente, eu vou tirar isso aqui, eu já volto. Eu já vou começar a tirar a roupa pra dar agora. Não, não, então. É assim, ó. Ó, as coisas. Ó, Luana. Bota pra doar. Luana. Bota aqui também, ó. Ó, isso aqui, ó. Existe a roupa, tá jogada desse jeito? Isso aqui foi caro. Vou ficar pra lavar e dar alguém que queira. Toma, Luana, também. Que cheiro absurdo. Tudo no cheiro de... Não, minha filha. Ó, chão. Aqui também. Tá vendo, né, até tuas coisas que tu não lava? Minha mala não, meu amor. 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 É muita mala, minha mala não. Vai ter um monte de... Luana. Por que vocês têm um monte de coisa? Que vocês vão dar tudo igual. Bota pra lavar que eu vou doar e que eu guardo na tua casa. Tá. Bota umas coisas aqui também que eu vou doar. Por que tu não mostra o tanto de roupa que eles têm, que eles usam tudo igual? Os quilos de roupa aí parece que não sai uma roupa do guarda-roupa. De pegar os outros. Mas hoje... Esse aqui é porque eu trouxe pião. Eu vou tirar algumas coisas aqui e eu vou doar as curras deles, porque eles não dão valor. Já tô irado com eles, né? Chegou semana de festa, eu nem quero preocupação. Por que tu não mostra as curras que chegou pra também dar uma limpadinha aqui na casa, aqui na sala? Eles vão arrumar ali. Eu tô falando daqui. Daqui a pouco eu vou falar dali. Uma coisa por cada vez. Vamos criar uma estratégia de quem chega e fazia alguma coisa. Pera ainda, Luana. Eu arrumo. Vou mandar as crias virem aqui agora, organizar as curras deles e pegar um monte de corra pra doar. Tem que sair um monte de corra desse quarto pra doar. Não existe. Tem sacola aqui de roupa lavada, que eu olhei ali e não foi nem aberta. Se tá no quarto e não tá se vindo, tem gente que quer. Deixa eu mandar eles virem aqui. Eu quero a minha caminha. Eu quero a caminha. A caminha tá vindo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tu quer o quê? Eu quero a caminha. De caminha, vem aqui. Diz. Diz caminha, vem cá. Eu quero a caminha, papai. Diz, vem cá, Camila. Tu chama ela, ela vem. Diz caminha, vem cá. Chama ela. Chama ela que ela vem. Eu quero a caminha. Diz, vem cá, Camila. Chama ela. Eu quero a caminha. Vem, Camila. Vem cá, Camila. Tem brinquedo lá embaixo. Tem brinquedo lá embaixo? Vem, fica aí. Com Daninha? Com Andinha, não? Que aí com qual dos dois? Fala, filha. Com o Camilinha. Chega que ela vai pra piscina com o Camilinha. Braço, né? Vou fazer o mingau dela agora. Vou fazer a merenda do povo. Tem piscina. Tem que pegar a chave. É ligeira, viu? Olha, tem que pegar a chave na porta ali. Tem que pegar o quê? Chave, amor? Tem que pegar o quê pra entrar lá no brinquedo? É. Tem que pegar a chave, é? Meu Deus. E olha assim agora. Eu não ia nem saber. Vai buscar a chave. Eu ia pegar a chave. Tá bom. Vai lá. Já vão lá ver a fantasia. Se chegar sem avisar, a partir de agora, eu já vou ver no botão. Podem telefonar, viu? Avisa. Mamãe autorizou, vem. Tá bom? Ah, mulher. Antigamente não era assinado. Mas agora é, amor. As coisas mudou. Estão indo devagarzinho. Os meninos chegaram agora. Igual você chegou. Não tá vendo a sua fantasia? Vai lá ver. Tchau. Falou em arrumar a casa. Todo mundo achou coisa pra fazer. Graças a Deus. Mas tudo bem. Ele vai. Vamos dividir a chave. Abre a porta. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tchau, meu filho. É só você pra aguentar a sua irmã. Tchau, minha linda. Se bater na porta sem avisar, nem na festa entra. Eu cancelo o CPF, viu? A festa é nossa. O que mandaram pra cá, minha gente, ó. Camilinha engava. Quando Camilinha chegar, eu vou mostrar ela. Nosso Gab... Nosso baby Gabriel com amor, Raíssa. Vamos dar a ler isso aqui, tá? Quando ela chegar... Ela vai amar. Eita, meu Deus. Vou me mexer aqui pra ela. Obrigado por ela já, viu, gente? E aqui tem... Para aí, isso aqui é pra mim. Vou abrir agora. Teve uns dois bonitinhos que foi deixar umas coisas no carro com Luana. Que Luana foi botar pra lavar. Até agora não voltou. Depois aparece aqui com cara liso pra mamãe ver. Viu? Na hora da faxina. Mamãe decora tudo, viu? Na hora da faxina, na hora da faxina. Antes de eu ir fazer um cafezinho. Deixa eu abrir isso aqui. Comandaram pra mim. Pra sentar. Ah, a casa tá se organizando. Muito lixo, minha gente. Muito mesmo. E todo dia chega gente, sai gente. Aí, meu amor. Sem diga... E as crias também não querem saber de limpar, não. Mas de... Ai, quero comprar isso. Sai, deixa jogado. Tem gente pra lavar roupa. Tem gente pra fazer tudo. Sabe? Mas aí, justamente, é esse que tá o erro. Tem gente pra fazer tudo. Por isso que eu vou me mudar. Pra um apartamento maior. E vai ter máquina pra cada um lavar as suas coisas. Vai ter a tábua e o ferro pra cada um engomar. As suas coisas. Então, ninguém vai ter essa vidazinha aqui. Porque ninguém tinha essa vida, não. Então, muito fingindo que aqui é fácil. Que é maravilhoso. Dá valor as coisas. A vida não é boa. Não tá uma maravilha? Vamos fazer a vida valer a pena? Não faz não, né? Então, eu vou mudar de apartamento. Eu vou comprar uma máquina de lavar. Uma máquina de secar. Tábua. Ferro. Me aguardem. Me aguardem. Não vai ficar essa moleza, não. Porque com moleza, já viu que não dá certo, né? Olha. Trouxe. Ainda trouxe. Convite. Tem pra mim. Mais convite, né? Restante. E ele deixou defender eles. Eles não foram porque eles foram entregar o suço comigo. Vê se ele foi pegar o suço no caso. E a senhora só vai direto. Tá bom, amiga. Tá bom, tá bom. A senhora só vai direto. Ela disse, meu Deus. Papai de Oel. Ó. Entrou no quarto. Tudo que não usa, doar. Chega de guardar as coisas. Tá? Mandei todos os seus assim embora. O quê? Olha ali. Todos? De um de cada? E outra coisa. A Ravlog dizia um negócio à senhorita. Viu? A senhora já bateu a real. Vem cá. Parte de hoje. Vem aqui. Vem aqui. Fica bem diferente essa geladeira. Vem aqui. Não é que você não. É que você se relaciona. Aproveitando o assunto aqui. Tem gente que é de Campinas. Tem gente que é de Sede. Não. Que eu vi. Vocês jogam. Botando o joguinho. Um link no story. Todo mundo tem, viu? Vem, não. Viu? Todo mundo tem um linkzinho. A passagem do máximo de quem eu convidei. Que vem de avião. Também tem, né? Tem que eu vir trabalhando essa semana. Eu tô olhando todo mundo que trabalhou essa semana. Então todo mundo tem. Os R$200 da passagem. R$50 do Uber. E a mamãe deixou o hotel pra vocês. Que não. Que são de muito longe. Quem é de Recife tem hotel, não. Que é de Recife tem hotel, não. Mas tipo, quem é de São Paulo. Aí eu. Ah. Mas não é os três dias, não. É só na segunda. É. A vida não é um morango. É o ralto a ela. A vida não é um morango. A vida é um cachorro. Entendeu? Os bofes vêm pra cá se mamãe pagar a passagem. Mamãe não tá afim de pagar a passagem. Entendeu? Então. Se os bofes não tem dinheiro. O Dinha fez a vida. Né? Os que não tinham como fazer a vida. Já fez a vida. Mas mamãe não tá afim. Que apareçam na vida da minha filha bofes que não sejam desse jeito aí. Que eu creio que vai chegar. Mas eu não vou pagar passagem pra ninguém ver. Essa princesa não. Não é linda. Eu tenho que pegar a passagem pra ver. Ó. Eu vejo outra coisa que eu queria já desabafar. É. Que eu tô nessa vibe assim. Já tô tendo umas reuniões aqui com meus filhos. E os que tão chegando aqui. Que é pra botar logo um papo na mesa aqui. Tá tudo certo. Porque tem uns errozinhos que não dá pra... Principalmente gente que me troca por objetos. Gente que me troca por iPhone. Gente que me troca por dinheiro. Então. Tem hora que mandou mensagem pra mim. Pedindo passagem. Pedindo as coisas. Se der, vai lá. Mamãe. A mamãe faz as coisas tudinho. A mamãe fez o joguinho a semana todinha. Me troca pelo asco. Ainda que asco não tem condição. A mamãe é boa. A mamãe faz as coisas aconteceram. A mamãe abre a porta. A mamãe sai como quem não presta. Porque depois que o povo leva um não. Acaba com a raça de mamãe. A mamãe deixa. E o povo falando mal. A mamãe fica rindo em casa. Que o povo falando mal. Porque o povo que fala mal. É o povo que tava aqui dizendo que me amava. Que isso e aquilo. A mamãe lança um perfume. A mamãe tá lançando outro produto. Tá esperando outra onda. A mamãe tá esperando outra onda. Já começa aí, viu? Porque tem outro produto vindo aí. É um desabafo. Um grande desabafo, né? Quando ela pega. Você lá virou a água. Ela tá... Vira um livro. Tá bom, Ítalo. E já sabe que quando viva, ouvir. E se não gosta de ouvir, chega em casa e faz um desabafo também. Que quando começar uma onda bem grande. Aí tem um outro produto aí. Nenhuma coisa pra lançar, mas tem que ter mais audiência. Porque essa tá suficiente. Mas eu quero mais um pouquinho. Chegou. Fez um desenho lá. Com ela, foi. Ó quem tá ali, ó. Exato. Já que chegou, caminha. Vamos, vamos, vamos jogar as coisas. Chega, me dá a baça. Dá a baça. Não é, tô com fome. Que abasso grande. Deixa eu chamar a Camilinha pra o quê? Desde lá, ela tem que chamar ela pra quê? Tu tá chamando ela pra fazer o quê, Láudia? Camilinha. Pra nada. Ela falou que ela tá agarrada. Ela queria banho de piscina, mas esqueceu. Foi, ela falou. Vai lá. Camilinha, você tem roupa de banho? Não tô aqui. Trouxe? Você trouxe roupa de banho? É. É que aí. Camilinha, leva tu pra onde? Tá na piscina. Deixa eu ver, tu pedindo isso. Tá na piscina, hein? Tu quer tomar banho de piscina lá nessa hora? Sim. Tá na piscina. Tá na piscina. Tá bom, hein, bom? Vai não? Vou sim. Tá me desrespeitando, né? Sim. Ó, você não vai tomar banho de piscina. Acabou a história. Eu vou. Você não vai, não. Eu vou. Vai, não. Vou. Não vai. Por que você não vai, não? Eu vou. Por que você não vai, não? Ai, eu sei. Pega o senhor. Não tem, moça. Não vai, pronto. Não vai levar ela pra uma banho de piscina. Eu vou, eu vou. Vai, não. Eu vou. Vai, não. Eu vou. Não vai. Eu vou. Não vai, pronto. Eu vou. Não vai. Eu vou. Laura, tu tudo é na brincadeira. Não vai. Eu vou. 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 Não vai. Não vai. Pega cá. Não vai. Eu vou. Não vai. Eu vou. Eu vou. Não vai, não vai. Eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu vou, eu vou, eu vou. Não, vai, não, vai, não, vai, não, vai, não, vai, não, vai. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Não, eu vou fazer um migal agora. Não, não, não. Ó, vem aqui, ei, 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 ei. Aqui, ó. Num, dois, vem cá que eu tô brincando mais não. Só vai pra piscina se tomar um migal. Pode ser? Pode ser. Dá um cheiro em pai, tá muito abusada, viu? Tô gostando não, tô muito triste com você. Tá muito abusada, pai, tá muito triste com você. Muito, muito. O pai tá chorando, sabia? Sabia. É que traquina. Vou mostrar, não sei se eu mostrei. Tô tão aleatória hoje, hein, tá? Entenda aí meus histórios do jeito que eu postava. Tô tão sem saber o que eu tô fazendo. Ó, todos os convites estão aqui. As caixas aqui eu vou montar. Então a maioria do povo vai receber hoje, outros não vão nem ver. Vão receber o virtual. Mas agradeço que vai ser convidado. As coisas eu vou botar já já. Os perfumes tão aqui. As caixas tão aqui. Tudo tá aqui. Tá faltando só as baterias chegarem. Quando chegar eu monto. Começa a deixar. Vamos lá. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma